Olá leitores, eu sou a Isabela de Um Livro Após o Outro e no vídeo de hoje eu vim que fazer para vocês um top 5 com os 5 melhores livros que eu li do gênero distopia. A primeira distopia que eu vou falar aqui para vocês é o livro Legend, da Mary Lou, publicado pela editora Roco. Isso aqui gente é uma trilogia e os livros são muito lindos, são bem pequenininhos, finos, tem nem acho que 252 páginas e eles são menores que um livro normal e são muito lindos, sério gente, eu sou apaixonada nesses livros. Aqui a gente conhece o Day, que ele é foragido da polícia simplesmente por não aceitar o mundo em que ele vive, toda aquela ditadura entre aspas, porém ele é obrigado a ficar longe da sua família para mantê-los a salvo, porque ninguém pode saber onde ele está, porque senão vão capturar ele e provavelmente matá-lo, porque ele sabe de um segredo sobre ali o governo desse mundo aqui. Porém June, que é uma adolescente, que foi criada em uma família rica, porém que perdeu seus pais muito nova e ela tem um alto QI, assim, sabe, tipo, ela é muito inteligente lá, que eles têm uma prova lá, que, enfim. E ela teve uma alta nota nessa prova, eu acho que foi até a nota mais alta dessa prova e aí, de certa forma, ela tem alguns privilégios e ela consegue entrar bem cedo para, como se fosse o exército lá deles. Ela tem como sua primeira missão capturar o Day, vivo, obviamente. E aí, o que será que vai acontecer com os dois? Eu gosto muito, muito, muito de historiologia, eu adoro, realmente. Cada livro é uma nova aventura e você se apega muito ao Day e à June, sabe, você vai conhecendo ali a história dos dois, vai se apegando muito a eles. E é incrível ver eles lutando pelo mundo que eles querem, sabe, para um mundo melhor, lutando contra o governo. É muito, muito legal mesmo. Os capítulos são alternados, então um é a narrativa do Day e outro é da June, que é bem legal. Você acaba conhecendo a perspectiva dos dois e essa daqui é a minha distopia favorita. Eu gosto muito, muito dessa distopia. Já li e reli, acho que umas três vezes. O próximo livro que eu amo, que é do gênero de distopia, é o livro Sobrevivência do Caos, que é o primeiro livro da trilogia 23-23 da autora Bianca Gullin. Eu li esse livro recentemente e eu simplesmente amei demais. Adorei a Celine e fiquei totalmente intrigada ali na trama. O livro é sobre a Celine, em que eles vivem lá num mundo totalmente dividido, porém, acontece uma traição lá no mundo da Celine, né, uma traição horrível. E ela terá que tomar decisões muito, muito difíceis para conseguir viver. E também aí sobre escolhas sobre o seu povo, enfim, escolhas bem difíceis em quem ela deve confiar, em quem ela não deve confiar. E é bem complicada a situação dela. Mas é muito, muito legal esse livro, gente. Eu o amei demais. Estou louca para ler o segundo. Que, inclusive, já está na Amazon e também já tem a sua publicação física lançada. Já tem resenha desse livro aqui no canal e eu vou deixar o vídeo linkado aqui nos cards e também em box de inscrição para vocês assistirem e conhecerem mais sobre esse novos e tudo mais. Eu não vou ficar aqui falando muito, porque como são cinco livros, se eu for falar muito sobre cada um, o vídeo vai ficar muito extenso. O próximo livro é uma trilogia que todo mundo conhece praticamente. Eu acho difícil alguém não conhecer, acho que mais quem realmente não curte muito esse gênero. Que é a trilogia Jogos Vorazes, que inclusive já tem os filmes. Muita gente que lê Jogos Vorazes e já leu Legend falam que Jogos Vorazes é muito melhor do que Legend. Mas eu tenho a opinião contrária. Mas eu também gosto muito, muito de Jogos Vorazes. Eu adorei o livro, assim, sabe? Amei demais. Foi um livro que eu fiquei totalmente presa e não consegui largar. Um livro muito, muito bom. E eu também adorei os filmes. Apesar de eu não gostar muito do personagem do Pita no filme, sabe? Tipo, nem no livro eu gostei muito dele. Mas, enfim. No livro nós conhecemos a Katniss, em que ela vai para os Jogos Vorazes, que são os jogos do lugar onde ela vive, da cidade de Panem. Panem? Não sei como se fala o nome desse negócio. Eles pegam um homem e uma mulher de cada distrito, que é praticamente em cada lugar ali, como se fossem bairros, assim. Para lutar nos Jogos Vorazes. Mas lá eles ficam em uma floresta, totalmente isolados. Com poucos recursos, em que eles têm que praticamente matar uns aos outros para vencer. E apenas uma pessoa vence. E a Katniss vai para esse jogo aí. E será que ela vai vencer? Enfim. É bem legal acompanhar essa aventura da Katniss. E também muito, muito legal esse mundo distópico, sabe? Eu achei muito, muito interessante. Leiam esse livro e assistam o filme, porque é muito interessante todo esse mundo. E as aventuras, você fica totalmente ali intrigada, sabe? Tipo, roendo as unhas, para saber o que vai acontecer. É muito, muito legal. E uma também das minhas preferidas é a saga Maisie Runner. Gente, eu sou muito, muito fã dos livros e dos filmes. Eu comecei a assistir nos filmes, não tinha lido os livros. E aí eu fui para os livros. Há uma confusão, gente, porque tem uma grande diferença entre os filmes e os livros. Mas eu amo os dois. Sou muito, muito apaixonada pelo livro e também pelo filme. Eu adoro muito Maisie Runner. E Maisie Runner, a gente conhece o Thomas. E é que acorda em uma caixa que abre, assim, para uma clareira, praticamente uma floresta. E com vários garotos olhando para ele, de várias idades, assim, olhando para a cara dele. E ele fica totalmente sem reação, porque ele não sabe quem ele é, não lembra do passado dele, não lembra de nada. Ele não sabe onde ele está. E ele tem todas aquelas pessoas olhando para a cara dele. Enfim, o Thomas acorda no labirinto. Ele acorda na clareira, que é como se fosse uma floresta, assim, em torno. E aí tem um espaço sem árvores naquela clareira. E ele acorda ali onde vivem vários garotos da idade dele, um pouquinho mais velhos também. Que vivem ali, mutualmente, ajudando uns aos outros para sua sobrevivência. E ao redor deles tem um labirinto. Porém, eles nunca conseguem desvendar esse labirinto e achar a saída. E também existem criaturas no labirinto que aparecem à noite. Então eles não podem ir para o labirinto à noite, senão eles serão mortos. Mas, obviamente, que Thomas não se conforma em estar ali preso em um labirinto. E ele vai aí tentar achar a saída. Como eu disse, eu gosto muito, muito desses livros. Eu acho que ele tem, assim, uma atenção bem legal. Apesar, gente, eu vou avisar para vocês. O primeiro livro não é tão legal. Então, assim, o primeiro livro você fica tipo, nossa, só isso, sério? Mas o segundo eu garanto para vocês que melhora e muito, tá? É o que primeiro, sei lá, não é muito bom mesmo. Tá? Eu concordo com isso, sabe? Mas o segundo é muito melhor e cada livro vai ficando ainda melhor, sabe? Vai ser mais aventura. Vai ser aquela coisa mais, assim, pesada, mais legal, mais intrigante a cada livro. E você vai sabendo mais coisas sobre onde eles estão, o que é aquilo, sabe? Então, tipo, é muito legal. E eu recomendo que vocês leiam o livro antes de assistir o filme, gente. Porque, como eu disse, é diferente. Aí, se você assistiu o filme antes dos livros, você pode não gostar muito dos livros. Apesar de ser mais legal, né? Mas, enfim. E se você leu os livros e depois de assistir o filme, talvez você pegue ranço do filme. Não sei. Depende muito de como você é. Mas, enfim. Enfim, aquele livro que eu falei para vocês, que não é um livro que eu gosto tanto, mas que eu recomendo, que é a trilogia Divergente. Não, gente, eu não gostei tanto do livro. Da trilogia, né? Mas, assim, eu gostei muito, de uma certa forma, do livro, sabe? Eu gostei da ação ali que teve, do Thor, que eu simplesmente amo muito o Thor. Sou apaixonada por ele. Mas eu não gostei muito de algumas coisas que aconteceram no livro, assim, sabe? Eu achei, tipo, sei lá. Não gostei muito. Mas eu gostei de algumas coisas, sim. Então, Divergente é uma trilogia em que tem um mundo meio que pós-apocalíptico, assim. A cidade de Chicago está totalmente em ruínas. E a população é dividida em facções. São cinco facções e cada uma vive na sua facção, meio que assim, isoladamente, sabe? Cada um na sua facção, com seus costumes e fica ali mesmo. Porém, quando você faz 16 anos, você tem a opção de escolher se você quer ficar na sua facção ou ir para outra facção. E nessa escolha, depois dessa escolha, você não terá mais contato com a sua família imediatamente. Então, assim, no exato momento que você escolheu outra facção, você já não pode nem mais se despedir da sua família e vai direto para a iniciação da outra facção. Se você passar por essa iniciação, aí você é realmente uma pessoa daquela facção. Deu pra entender? Enfim. Também já tem os filmes desses livros e os filmes são bem legais também, apesar de eu preferir os livros. E tem como personagem principal a atriz, que ela é da facção, a abnegação, mas ela não se identifica com a facção, sabe? Ela acha que ela não se encaixa ali, sabe? Naquela comunidade, naqueles costumes. E aí, no dia da sua escolha, ela escolhe outra facção e aí terá que enfrentar as dificuldades de ter escolhido essa outra facção e também de ficar longe da sua família. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você já leu algum desses livros, me conte aqui nos comentários, gostaria muito de saber. Todos os links de compra de todos os livros que eu falei aqui vão estar aqui no box de descrição pra vocês. E vocês comprando com esse link, vocês já ajudam aqui o canal a crescer sem pagar um centavo a mais por isso. Enfim, espero muito que vocês tenham gostado aqui das minhas dicas e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.